Salve, salve, galera! Eu sou o Marcos Medeiros, do Distrito 22 Assessoria. O vídeo de hoje eu vou comentar à audiência pública que tivemos hoje no Senado Federal e tratava das questões relevantes ao PL 3723. Mas eu quero primeiro dizer que o que foi tratado naquela sessão não teve relevância nenhuma para o que realmente aconteceu do lado de fora. E é isso que eu venho ressaltar aqui no vídeo. O excelente trabalho que o ProArmas fez junto ao convencimento dos senadores nos seus estados, toda a rede do ProArmas lá, com seus representantes nos estados, nas cidades lá, e fizeram um trabalho de convencimento dos seus senadores. E isso refletiu nessa audiência pública a partir do momento que eu vi o relato dos senadores Esperidião Amin, que é um político antigo, um dos nomes antigos aí na política, que já foi governador do estado do Rio Grande do Sul, e principalmente quando ele tratou do assunto do javali, do manejo do controle do javali no estado dele, onde ele relata que um javali faz um estrago enorme nas lavouras de milho. E isso ali para mim foi a parte que me tranquilizou e eu vi que havia sido feito um trabalho bastante importante, bastante corrido nos bastidores, conforme o Marco sempre fica relatando nos vídeos dele aí. Então para mim isso foi a parte mais importante e que me trouxe um pouco mais de tranquilidade. E estou tentando passar aqui para vocês que assistem o canal, que me seguem no canal, que acalmar um bocadinho o coração, deixar os ânimos dar uma assentada, porque eu sei que nesses últimos dias todo mundo está tenso, a galera nos grupos ontem estava conversando lá, teve gente que falou que nem dormia direito, enfim. E o trabalho foi muito bem feito, o que acendeu uma esperança muito grande de que a partir do momento que se realmente houver a votação amanhã, na CCJ e no plenário do Senado, a grande chance do PL ser aprovado e aí trazer a segurança jurídica que a gente tanto precisa. Então esse vídeo é para parabenizar na figura do Sr. Marcos Polon, todo o grupo do ProArmas que fizeram um trabalho excelente nos bastidores dessa ação política aí que vem trazer a segurança jurídica para todos os caçadores, atiradores e colecionadores. Então vamos aguardar amanhã, se Deus quiser amanhã eu volto aqui para fazer um vídeo e de maneira positiva relatando que o PL 3723 foi aprovado na CCJ e foi aprovado também no plenário, assim se tornando lei, aguardando a sanção presidencial. Tá bom, galera? Então estamos juntos, se Deus quiser, amanhã notícia boa. Tchau, tchau.